Ela é pura bondade Com a fé e a caridade Traz amor no coração Sem intelectualidade Cura com simplicidade Sem valer da distinção Com o entrega do meu patrão É devota de Maria Que estende a sua mão Numa bela parceria Com a Virgem da Conceição E no seu passado traz As dores da escravidão Mas junto com Mãe Maria Nos traz a libertação Oh, minha chica Tenha benção em suas mãos Cura os necessitados Rogando a Santa Virgem A Virgem da Conceição Oh, minha chica Tenha benção em suas mãos Cura os necessitados Rogando a Santa Virgem A Virgem da Conceição Ela é pura bondade Com a fé e a caridade Traz amor no coração Sem intelectualidade Cura com simplicidade Sem valer da distinção Sem valer da distinção O empregado e o patrão É devota de Maria Que estende a sua mão Numa bela parceria Com a Virgem da Conceição E no seu passado traz As dores da escravidão Mas junto com Mãe Maria Nos traz a libertação Oh, minha chica Tenha benção em suas mãos Cura os necessitados Rogando a Santa Virgem A Virgem da Conceição Oh, minha chica Tenha benção em suas mãos Cura os necessitados Rogando a Santa Virgem A Virgem da Conceição Oh, minha chica Tenha benção em suas mãos Cura os necessitados Rogando a Santa Virgem A Virgem da Conceição